Pra mim chegou Se escolheu ficar no bar com seus amigos Pega tuas coisas, vai viver com eles Eu não preciso de você Mas quero ver o que vai ser da tua vida Sem a tua escrava, tua companheira Que te amava tanto e cansou de ser traída Só quero te dizer Não me procure mais, não vou ter recaída Fechei meu coração, estou bem decidida Vou seguir em frente, vou viver a minha vida Mas vou seguir sozinha Pra mim chegou Não quero saber o que você aprontou Quero de novo o meu direito de viver Chega de brincar com os meus sentimentos Porque pensou só em você No teu coração só vejo egoísmo Se escolheu ficar no bar com seus amigos Pega tuas coisas, vai viver com eles Eu não preciso de você Mas quero ver o que vai ser da tua vida Sem a tua escrava, tua companheira Que te amava tanto e cansou de ser traída Só quero te dizer Não me procure mais, não vou ter recaída Fechei meu coração, estou bem decidida Vou seguir em frente, vou viver a minha vida Mas vou seguir sozinha Eu não preciso de você Mas quero ver o que vai ser da tua vida Sem a tua escrava, tua companheira Que te amava tanto e cansou de ser traída Só quero te dizer Não me procure mais, não vou ter recaída Fechei meu coração, estou bem decidida Vou seguir em frente, vou viver a minha vida Mas vou seguir sozinha Mas vou seguir sozinha Mas vou seguir sozinha Eu vou seguir sozinha Eu vou seguir sozinha Eu vou seguir sozinha Eu vou seguir sozinha Mas vou seguir sozinha Obrigado.